Temos que agradecer a maneira como ele tentou de toda maneira vir para o jogo. Não foi possível, mas nós temos aí uma equipe que se jogar o que jogou no segundo tempo com a portuguesa, dificilmente deixa de ganhar o jogo. Agora tem que ser o jogo todo, não só o tempo. Alô, te pegou de surpresa essa ausência do Luiz Fabiano? De que maneira prejudica não ter o cara que é a referência do time para cá? Ele já não tinha treinado, ele tentou muito hoje, ele fez tratamento, ele tem que fazer um exame para ver o que é. Mas nada mais me sofrerá de futebol, há muito tempo de futebol. Obrigado ao Paulo Autori, que perdeu o Luiz Fabiano com dores nas costas. Até foi para a concentração, existia a expectativa de que ele pudesse jogar hoje contra o Atlético Paranaense. Mas durante a tarde de hoje, pontuou a sentir dores, fez exames, está com uma inflamação na coluna por isso. Não joga hoje, Oswaldo é o substituto. Joga!